Música Diga só pra mim Tem que ser natural Tem que ser perfeito No começo ao final Eu andando a forma Só mudar o milhão Curtindo com Maria Pra ninguém ficar parado Eu tô feliz, eu tô fome Eu tô negado Tá faltando uma letra A alegria ser geral Quem tá feliz, mas eu tô encomendando Parei no carro do sinal E ela me deu pó Vou arrumar, eu chego e falo Vou levar Peguei meu celular Joguei no carro E quem era o primeiro E hoje, todos os gastaram Mas se levantou Do jeito que eu me enrajei Eu ensino a vontade do meu Pra ser amor Do jeito que eu me enrajei E eu me ganho do meu Vai ser Dia de sorte pra mim Tem que ser natural Tem que ser perfeito No começo ao final Eu andando a forma Só mudar o milhão Curtindo com Maria Pra ninguém ficar parado Eu tô feliz Eu tô legal Tá faltando uma letra A alegria Só quem tá soltando Eu andando a mão Pra ninguém ficar parado E ela me deu pó Vou arrumar um jeito de falar Com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela E quem era atendeu E eu já vou nos ver as telas Fazer o amor Do jeito que eu me enrajei Eu alucinava O meu Eu não sei o amor Do jeito que eu me enrajei Eu alucinava O nome dele é O rei do povo rei O nome dele é O que eu me enrajei Onde nós vem Quanta situação Vou te mandar Pensão, pensão Se eu te pegar Eu sei que você vai gostar Mas que vontade Que eu tô de te agarrar Eu tô doidinho 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 Pra te ter Enquanto pareço Te mostrar Que é que manda Doidinho Doidinho Pra te fazer soar Vamos tentar Já vou salvar E se apaixonar Eu tô doidinho Doidinho Pra te ter Na minha Tentro Quatro Para eu Te mostrar Quem é que manda Doidinho Doidinho Pra te fazer soar Vamos tentar Já vou salvar E se apaixonar A paixão A paixão A senhora A senhora Se você vai gostar Doidinho A senhora Eu vou chegar com uma balada, eu já te vi Falei com meu parceiro, a minha lata já escondido Cabelos longos, vestido de bocado Minha mão me olhando, papelinha da safada Vou te mostrar quem é que manda na situação Vou te mostrar, pessoal Se eu te entregar, eu sei que você vai gostar Ai, que malvado, filho, eu tô bem assim, quero me passar Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te pegar Em quatro paredes, me mostra quem é que manda Doidinho, doidinho, pra te fazer zoar Vamos me dar de amor pra ti Doidinho, doidinho, pra te fazer zoar Vamos brincar de amor, só meu vale, só vai Vamos brincar de amor pra mim, com a ira Hoje a boa do top vai roubando, você tá sério, né? Esse é o meu amigo Eu quero, hein? Esse é o meu parceiro, cadê a minha espiratinha? Levanta a moça, ó Vai, vai Tá muito roubando, tá ligado, né? É, tchê, tchê É meu nome, é John Cipinto Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, mas só querendo dançar Mas depois do tempo bebe, fica piradinha E ela é especial de uma gatinha Quero ouvir, vai Piri, pipiri, piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, pipiri, piripiri, piradinha Ela tá doidora La dada, piazinha Ela tá doido, vai Tchê, tchê Ela não é